O lavrador José Ribamar Miranda Cardoso, 59 anos, morreu eletrocutado na manhã deste sábado, 13 de janeiro, após tentar tirar um fio de eletricidade que havia caído na estrada. O acidente aconteceu no povoado Alto da Cruz, na zona rural de Bom Princípio do Piauí, por volta das 11 horas e 40 minutos. Segundo relatos de testemunhas, José de Ribamar se deparou com o fio de eletricidade atravessado no meio da estrada. Inicialmente, o irmão da vítima tentou tirar o fio com um pedaço de madeira, mas achou muito perigoso. Foi aí que Ribamar decidiu remover o fio com as mãos. Ainda de acordo com testemunhas, o fio teria caído durante a madrugada deste sábado, após uma chuva. Uma equipe do SAMU foi acionada para o local, mas ao chegar, a vítima já estava em óbito. Uma equipe do GPM de Bom Princípio isolou o local até a chegada da polícia científica para remover o corpo. Em entrevista ao Folha do Delta, o perito Paulo Pinheiro traz mais detalhes sobre o ocorrido. Bem, aparentemente foi um caso de eletropressão, ou seja, o fio estava próximo à corrente, ele cedeu, se rompeu. Era um fio neutro, devido a informações que eu colhi da Equatorial, do funcionário da Equatorial. E esse fio neutro entrou em contato com a fase. Foi quando ele pegou, embaixo, lá na rua, ele pegou para tirar, para afastar o fio e foi atingido pela corrente elétrica. A mão dele se encontra, inclusive ele entregou a documentação para a gente. Ele se encontrava aqui numa posição onde ele caiu, juntamente com a... Segurando o fio, né? E numa posição de acupro ventral. Isso já está praticamente, foi por volta de 10 horas da manhã. Você sabe que esse fio, de acordo com o irmão dele, esse fio se rompeu, o irmão dele afastou com um pedaço de madeira, tirou do meio e ele chegou, foi pegar no fio, né? E aí foi atingido. Uma equipe da Equatorial Piauí foi direcionada para o local e realizou os serviços necessários para isolar a rede elétrica e normalizar o fornecimento. Após os procedimentos legais, o corpo foi encaminhado para o posto avançado do IML, em Parnaíba. E aí foi atingido.